Cara, o Flávio Bolsonaro entrou de boca na roubalheira e quem ensinou a ele desde pequenininho foi o Bolsonaro. O Bolsonaro roubava tudo ladrão. Marcelo Luiz Nogueira dos Santos diz ter vivido na intimidade da família do presidente Jair Bolsonaro durante 14 anos. Ele foi assessor do filho mais velho do presidente, Flávio Bolsonaro, quando Flávio era deputado estadual no Rio. Numa entrevista ao site Metrópolis, Marcelo admite a participação dele no esquema da rachadinha. Marcelo afirmou que era obrigado a devolver parte do salário e que devolveu 80% de tudo o que recebeu nos quase 4 anos em que trabalhou para o filho 01 do presidente. Pelas contas dele, 340 mil reais. Marcelo conta que só ganhou o emprego depois de concordar com o esquema e que todos os assessores de Flávio faziam o mesmo. O ex-assessor diz ainda que o esquema se repetia no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, o filho 02 do presidente. E que alguns dos funcionários também eram fantasmas. Marcelo revelou que repasses eram feitos em dinheiro vivo para a então mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, madrasta de Flávio e Carlos, e mãe de Jair Renan, o quarto filho do presidente. Ana Cristina chegou a ser chefe de gabinete de Carlos entre 2001 e 2008. O Jornal Nacional revelou nesta semana que um relatório do COAF mostra que nesse período a conta dela recebeu depósitos de elevadas quantias em espécie. Mas repare, se você faz um discurso moralista, ah, eu sou a chibata moral, eu sou o único sério, todo mundo é pilantra, você não pode ter rabo de palha, concorda? Sim, sim, concorda. Então veja, eu vou afirmar que categoricamente o Bolsonaro, na época que eu era deputado, roubava o dinheiro da gasolina do gabinete. Como? Pegava aqui na barra, recibo falso, dava 10% para o dono do posto de gasolina e pegava 90% do valor da nota que estava no bolso. Compara assim, deputado Ciro Gomes, gasto de gasolina, está tudo lá os documentos, não tem como ele apagar. Meu gabinete, um mês, 600 reais de gasolina, o Bolsonaro 10 mil. Na época, na época, 600 já é uma puta grana, na época. 10 mil, imagina. E aí eu abasteci em Brasília, onde a gente trabalha, o Bolsonaro abastecia na barra. O senhor falou, quanto? 2.800 litros. Cabe quantos tanques de gasolina? Não era um barco. Porra! O Ciro Gomes veio aqui e te acusou textualmente de ter roubado, te chamou de ladrão. Eu falei, eita, Ciro, é ladrão porque eu vi, porque eu provo, porque tem documento, ele roubava dinheiro da gasolina. Eu falei, presidente, o senhor vai processar ele, o senhor vai explicar, o senhor realmente roubava dinheiro da gasolina. O que é que não formaliza aí o processo, meu Deus do céu? Mas ele que está te acusando, o senhor tem que processar ele. Mas, pô, se eu for acusar todo mundo que fala de mim, eu estou morto. O senhor roubou a gasolina assim? É o que ele está dizendo. O que é roubar a gasolina? Ele falou que o senhor saiu, que as notas que o senhor tinha de, como é que era? É, que as notas de posto de gasolina que o senhor tinha, era para encher um barco e não... Não, não, nota de posto de combustível. Ou você apresenta, no meu tempo, nota a nota ou a nota mensal. É só fazer as contas. Se eu tivesse avião, poderia ter gasolina. Você pode só fazer as contas. É um estalo do tamanho do Rio de Janeiro, quantos litros foi gasto daquele mês, daí é para percorrer quantos quilômetros. Em cima disso, faz a denúncia. A denúncia já foi feita várias vezes, não só pelo Ciro Gomes, mas também por uma agência de notícias chamada Sportlight. E, inclusive, na matéria da Sportlight tem os prints das notas fiscais. Vocês estão vendo, na tela, a matéria da Sportlight. Caso queiram ler o texto da matéria e ver os prints de algumas notas fiscais, é só ir pausando o vídeo. De qualquer forma, vou deixar o link da matéria da Sportlight, na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Lá vocês verão vários prints das notas fiscais dos postos de gasolina que, segundo a agência de notícias, diz, foram onde o Bolsonaro praticou o possível superfaturamento. Ainda temos que falar de mais coisas, além desse possível superfaturamento na gasolina. É... Não, não, de gasolina. Ô, Ciro, pelo amor de Deus, Ciro. Você tá... a tua maconha tá estragada, Ciro. Maconha estragada, faz isso aí. Não tem o que acusar. O Bolsonaro roubava dinheiro de funcionário fantasma. Tinha cinco funcionários... Que é a tal da rachadinha. É, mas rachadinha é uma conversa pra enganar besta. O Bolsonaro pegava... sabe o que é a rachadinha? Você que tá passando dificuldade com o seu cartão de crédito furado, com o nome no SPC, rachadinha é o seguinte, eu tenho direito a botar 20 assessores, que não cabem no nosso gabinete. Vai ver quanto você botava. O Bolsonaro botava 20 nomes, dos quais 10 nunca pisaram lá. Assinava o recibo, levava 10% e botava 90% no bolso. O Bolsonaro comprou vários imóveis com saco de dinheiro. Você já viu isso alguma vez na vida? Como você comprava um imóvel? O Flávio Bolsonaro agora, meu irmão. Porque nem pudor tem. Foi lá e comprou uma mansão de 6 milhões de reais. A mãe do 04 agora tá enrolada num negócio, que é um negócio mal cheiroso. Sabe? Alugou, ganha 6 mil reais. Oficialmente alugou uma casa por 15 mil. E todo mundo tá dizendo que não é aluguel, é de Ará, que ela foi comprar. Na mesma entrevista ao portal Metrópolis, Marcelo Luiz Nogueira levantou suspeitas sobre a casa em que a ex-mulher do presidente Bolsonaro, Ana Cristina Valle, mora com o filho Jair Renan. Marcelo Luiz Nogueira afirmou que o imóvel foi comprado por meio de um laranja. Marcelo reafirmou as declarações em mensagens à repórter Marcela Matos, do G1. Segundo ele, aquela casa a Cristina comprou. Deu uma entrada e o restante fez um financiamento pelo banco. Mas fez um contrato de locação e o de compra e venda foi de gaveta. O ex-funcionário declarou ao G1 que Ana Cristina usou outra pessoa para comprar o imóvel e simulou um contrato de aluguel com o comprador para não dar escândalo. Ana Cristina e Jair Renan se mudaram para a casa de 400 metros quadrados no Lago Sul, área nobre de Brasília, em julho deste ano. O valor médio do aluguel na região é de 14 mil reais. O salário bruto de Ana Cristina como secretária parlamentar na Câmara dos Deputados é de 8 mil reais. A tese é o seguinte, você se elegeu denunciando a roubalheira do Lula e do PT. Quer dizer, você quando denuncia que o Lula é ladrão, que o PT corrompeu o Brasil, etc, etc, você acha que está fazendo uma coisa certa para o Brasil. E quando eu denuncio que você patrocina um dos governos mais corruptos da história brasileira, quase chegando no nível de corrupção do governo do Lula, porque ainda não chegou, mas está bem encaminhado. Aí eu posso dizer o quê? Você vai no debate e você diz assim, você será um mentiroso. Eu estou liquidado. Se você aceita o debate e vai no debate, então nós estamos lá no debate e eu digo, Bolsonaro, você é um corrupto. Você diz, você é um mentiroso leviano. Eu nunca roubei nada. E se eu não mostrar o que você roubou, onde é que você roubou, por que eu estou dizendo que você é corrupto, eu saio do debate desmoralizado. Mas, infelizmente, Bolsonaro, você é um corrupto. Eu vou dizer como. Originalmente, antes de ser presidente, você superfaturava o dinheiro da gasolina do seu gabinete, você usou o dinheiro do seu gabinete para contratar funcionário fantasma e botar o dinheiro no bolso, você usou os seus sócios nas milícias do Rio de Janeiro, o Queiroz, etc, etc, para corromper seus filhos e suas esposas, suas ex-esposas. Todas elas têm negócios inexplicáveis. O seu filho está processado e anulam porque você não deixa coisar, você tirou e tal, fazendo acobertamento e tal. Isso tudo é verdade, Bolsonaro. Eu não tenho nenhum prazer em dizer isso, isso tudo é verdade. Isso é da sua biografia anterior. Mas o mais grave agora, se nós denunciamos o mensalão, que era a institucionalização da corrupção do governo do Lula e do PT, você institucionalizou a mais chocante corrupção da história do Brasil com a emenda, o orçamento secreto, a emenda do relator. Sabe, na Codevasp, é só você ir lá, Bolsonaro. E eu sei que você não vai porque você está vendido a essa gente toda. Se você for lá, é 30%, 40% de roubo em tudo quanto é de contrato. Deve ter uma exceção, porque a gente tem que ser justo. Mas todo mundo sabe, Bolsonaro. Você vendeu a Landufo Alves, vocês vão ter que ter paciência. Você vendeu a Landufo Alves, que é a refinaria de Camaçari, na Bahia, por metade do preço, Bolsonaro. Você vendeu a Lubinol em Fortaleza pela metade do preço, subfaturando para grupos exóticos do estrangeiro. Você, Bolsonaro, entregou a carteira de créditos do Banco do Brasil de mais de 3 bilhões de reais para o BTG, por menos de 350 milhões de reais. Isso tudo é corrupção da grossa, Bolsonaro. Bolsonaro, você denunciou o tempo inteiro a ladroeira desses politiqueiros e tal. Você está completamente entregue ao Centrão. Você pertence ao partido do Valdemar Costa Neto, Bolsonaro, que foi condenado e preso no escândalo do Mensalão, porque o Lula deu o denite para ele roubar. Você é corrupto e você é uma tragédia como governante.